Olá, eu sou a professora Fátima e estou medindo as atividades com vocês, alunos do primeiro ano, os alunos queridos da rede do município de Itabaianinha. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tão legal mesmo? Então, já que está tudo bem, tudo ótimo, vamos aos nossos combinados de hoje? A aula hoje vai ser um pouco diferente e vai colocar vocês aí em casa e eu aqui para trabalhar um pouquinho. Vamos lá? Vocês irão precisar de garrafa pet, aquele vasinho de refrigerante que vocês tomam em casa ou pode ser qualquer outra garrafinha que vocês tenham limpinha e que não seja de produto tóxico. Vamos precisar, se tiver, durex ou qualquer tipo de fita adesiva. Se tiver, se não tiver, ele não vai ser nosso probleminha. Barbante. Se vocês não tiverem barbante, pode usar uma linha, uma tirinha de pano bem fininha. Pega lá um paninho velho e tira uma tirinha bem fininha, se não tiver o barbante. Tá bom? E ó, tesoura sem ponta, ó. Não pode ter ponta tesoura para vocês não se machucarem, tá bom? Se não tiver uma tesoura sem ponta em casa, peço uma ajuda ao adulto para utilizar outro tipo de tesoura ou estilete ou placa, tá certo? Não peguem qualquer outro objeto cortante que não seja a tesoura sem ponta. Tá ok? Combinado? Vamos lá pegar? Então, ó, faz assim. Dá aqui, ó, uma pausazinha no vídeo. Providencia tudo que, ó, pode deixar que eu não vou sair correndo. Vou continuar aqui, esperando vocês. E aí? Foram lá? Pegaram? Providenciaram tudo? Pronto. Agora, ó, quero fazer uma brincadeira com vocês. Hoje é sexta-feira, todo mundo tá cansado e eu, ó, quero brincar pra gente, ó, descansar um pouquinho. Tá bom? Descansar e ao mesmo tempo, ó, exercitar o corpo, porque eu acho, ó, que a gente anda ficando tanto em casa que ele tá ficando ferrujado, não é isso? Então, a gente precisa, ó, mexer nele um pouquinho. Vamos lá? Vamos mesmo? Então, ó, primeiro eu quero brincar com vocês, ó, de morto vivo. Conhece essa brincadeira? Então, tá bom. Eu falo aqui os comandos e vocês fazem aí, tá certo? Combinado? Vamos fazer mesmo? Ó, Ana e Beatriz, quero ver se você vai fazer, tá certo? Então, vamos lá. Ó, vou começar. Posso começar? Estão preparados? Então, vai lá. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. E cansei essa brincadeira, muito chato. Não tô vendo vocês, vocês estão me enganando. Tô vendo que tem gente, ó, que nem levantou a bunda do sofá. Então, eu cansei. Quero outra agora. Vamos brincar de outra? Vamos mesmo? Então, agora eu quero, ó, meu mestre mandou. Não, já enjoei. Também não quero essa, não. Agora eu quero outra. Quero saber qual? Pronto, agora é essa mesmo. Pronto. Eu quero de boca de forno. Já sabem como é? Estão cansados de brincar dela? Mas é dela que eu vou brincar, não quero nem saber. Eu já troquei, ó, duas vezes. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Quando eu falo boca de forno, como é que vocês dizem? Forno. Muito bem. Mano, o que faço? Vocês dizem o quê? Faço. Muito bem. Então, vamos fazer tudo que eu falar, tá certo? Boca de forno. Forno. Muito bem. Mano, o que faço? Faço. Muito bem. Todo mundo pulando. Isso. Eu quero todo mundo pulando aí de casa. Boca de forno. Forno. Mano, o que faço? Faço. Muito bem. Agora eu quero todo mundo cantando. Isso. Olha lá. Os vizinhos todos dizendo. Os doidos da vizinha estão lá gritando. Vamos de novo. Boca de forno. Mando o que faço? Faço o que eu mando? Estão todo mundo agora dando um grito bem alto. Isso mesmo. Para acordar o vizinho. Para ele dizer os doidos da vizinha. Vamos lá de novo. Boca de forno. Mando o que faço? Faço o que eu mando? Então, ó. Todo mundo agora sentando no sofá. Isso. Boca de forno. Mando que faça? Mando mais não, porque eu já enzoei dessa brincadeira também. Não quero mais não. Eu vou brincar de outra coisa. Vocês querem? Vou brincar de uma coisa melhor. Está chato. Vocês querem mesmo? Então, ó. Lá vai outra. Ó. Essa agora é bem legal. Estátua. Lembrem que estátua não anda. Estátua não fala. Ó. Estão no três. Todo mundo fica estátua, certo? Um, dois, três. Estátua. Isso. Agora vocês vão ficar aí estátua. E eu vou ficar aqui ensinando para vocês. Querem ficar quieto agora. Só podem voltar quando eu mandar. Tá bom? Todo mundo já está de garrafa pet, não é isso? Está do lado. Lembra que não pode sair do lugar. Está estátua. Todo mundo já está de barbante. Então, ó. Hoje nós vamos fazer um biboquinho. Mas antes eu vou conversar com vocês sobre essas brincadeiras que nós acabamos de fazer. Ó. São brincadeiras. Todas elas. E brincadeiras que foram passadas de geração a geração. Isso mesmo. Vocês já sabem, né? O que é uma coisa passada de geração a geração? Isso mesmo. Vai passando, ó. De pai para filho, ó. O seu papai aprendeu com o papai dele. Que aprendeu, ó. Com o dele. E aí foi te ensinando. E assim as coisas vão, ó. Se perpetuando. Quer dizer que elas vão, ó. Sobrevivendo de geração em geração. E assim foram com essas brincadeiras. Mas, ó. Nenhuma geração para outra. A geração é assim, ó. A minha geração. Teve a geração do meu pai, ó. Que é coisa mais antiga. Teve a geração da minha avó. Que é mais antiga ainda, ó. São os tempos. São as passagens do tempo. Era diferente. Eles brincavam, ó. De uma maneira totalmente diferente. E aí, ó. Vai sobrevivendo ao longo dos tempos. Essas brincadeiras. Mas, elas vão, ó. Sofrendo algumas alterações. Cada um vai lidando com elas de um jeito. Vai arrumando uma forma. E também, ó. Dependendo da região onde a gente mora. Eu moro no Nordeste. Eu gosto mais de brincar de uma coisa. Quem mora, ó. Lá de São Paulo. Que é o sul do país. Este. Quem mora por lá. Já gosta de brincar de coisas diferentes. Às vezes, pode até ser a mesma brincadeira. Mas, ela vai ter um nome diferente. Aqui, ó. Eu posso chamar de morto vivo. Lá, eles podem chamar já de outra coisa. Então, ó. Cada região do país vai dando um nome para essas brincadeiras. Mas, ó. Elas sempre sobrevivem de geração em geração. E do mesmo jeito que são essas brincadeiras que a gente acabou de falar. Também são outras, ó. Existe amarelinha. Existe pula-corda. Pica-esconde. Pega-pega. O queimado. Que em alguns lugares é a queimada. Ó. Eles também foram se perpetuando. Se modificando. E ainda tem outra coisa. O tempo. O tempo também determina, ó. Que brincadeira a gente está fazendo naquela época. Tem brincadeiras, ó. Que é de época de verão. A bolinha de gude. Bolinha de gude. Em alguns lugares é chamada de, ó. Bola de marraia. E, ó. Geralmente os meninos brincam mais dela no verão. Por quê? Porque é uma brincadeira, ó. De rua. A gente não consegue fazer as brincadeiras da forma que deve ser dentro de casa. Então, por isso ela é uma brincadeira mais de verão. O queimado também é uma brincadeira de rua. Então, ela é mais uma brincadeira que é feita no verão. No inverno, as crianças já fazem mais brincadeiras que podem ser praticadas dentro de casa. E desse mesmo jeito, ó. São com os brinquedos, ó. Trouxe aqui hoje pra vocês um. Esse daqui se chama biboquê. Se brinca com ele dessa forma, ó. Jogo, arremesso o objetinho redondo pra cima. E tenho que pegar ele com essa cuiazinha aqui, ó. Esse é um biboquê. Ele é um brinquedo, ó. Que sobreviveu gerações. E há gerações, ó. Bem fácil de brincar. Ó. É o biboquê. Tão vendo ele aí? Vou botar bem de pertinho da telinha pra vocês verem, ó. Bem direitinho, ó. Por dentro. A bolinha, ó. O barbante tá preso de um lado. E, ó. Do outro preso na bolinha. Tão vendo ela aí? Então, é ele que nós vamos construir hoje. Vocês vão precisar da garrafa, não foi? Todo mundo pegou. Então, ó. Pegou a garrafa. Tira a tampinha. Que nós vamos utilizá-la depois. Ó. Deixa ela num cantinho. A tesoura sem ponta. Que eu falei pra vocês que nós iríamos utilizar. E agora, ó. Vocês irão cortar nessa marquinha, ó. Toda a garrafinha pétala. Não tem uma marquinha aqui, ó. Quase chegando pertinho, ó. Do que você chama de boca da garrafa. Que é o orifício de entrada do líquido. Entrada e saída. Então, ó. Corta. Vou cortar a minha aqui e vocês cortam vocês aí. Tô cortando a minha, ó. Não tá conseguindo, pede ajuda pra um adulto. Cortei. Ó como ela ficou. É bem facinho fazer esse brinquedo, ó. Um brinquedo que foi passado de geração a geração. Fácil de fazer. Ó. Não preciso nem comprar ele, ó. Vendia comprado? Vendia. Ainda vende? Se procura direitinho, ainda vende. Mas, ó. O que é industrializado é de outro material. É muito mais caro. E eu posso fazer ele com o material que eu tenho em casa. Já, ó. Conseguiu? Lembra do barbante agora? Então, ó. O barbante pode ser... Lembre que eu falei que pode ser uma linha. Ou pode ser uma tirinha fininha de qualquer pano que você tem em casa. Qualquer tecido. Vamos, ó. Amarrar aqui, ó. Vou apoiar aqui pra vocês verem. Como eu tô amarrando, ó. Ó. Amarrei. Vou aproximar. Tá vendo como amarrei? Vou dar mais outro nozinho pra não soltar. Soltei. Ó. Tá preso, ó. Tá preso no barbante. E a outra ponta? A outra ponta... Lembra da tampinha que eu falei, ó. Que era pra vocês guardarem ela que a gente ia usar. Não jogar fora. Olha lá aqui. Eu vou, ó. Pegar meu barbante. E vou amarrar do outro lado. Se eu tiver fita adesiva. Ó. A fita. Eu posso prender com a fita. Caiu a quinha tampinha. Eu posso prender com a fita. Se eu não tiver, eu vou amarrar pra mostrar pra vocês que também pode ser feita amarrando. Eu vou, ó. Pegar aqui, ó. Seguro direitinho. Ó. Ó. Enrolo. Tá vendo? Ó. Vai ficar assim, ó. Vou aproximar. Ó. Vai ficar em volta assim, ó. Dessa forma. Deixou bem em volta? Então, agora vamos amarrar. Se vocês não estiverem conseguindo, pede ajuda pra um adulto. Amarra e dá um nó bem forte, certo? Pra ela não soltar depois. Ó lá. Vou mostrar só pra mostrar pra vocês que podem fazer também amarrando. Sem a necessidade da fitinha pra grudar ela, certo? Ó. Dei um nozinho. O excesso do barbante eu posso, ó, retirar. Cortei. Vai ficar, ó, bem legal. Ó. Ó lá. Já dá até pra brincar, ó. Ó. Aí, ó. Isso é muito bom, ó. Pra vocês treinarem, ó. É branco pra coordenação motora de vocês. Localização espacial, ó. Dá pra vocês, ó, treinarem bastante coisa com esse brinquedinho. E aí, ó. Agora, depois feito isso, vocês podem, ó, decorar. Como eu fiz com o meu, que eu trouxe prontinho já de casa. Ó. O meu, eu decorei, ó. Só passando umas fitinhas brancas nele, ó. E aqui, ó. No orifíciozinho de baixo. O barbante eu deixei na cor natural. E a tampinha também na cor natural. Ó lá. E, ó, tá feito o meu biboquê. O de vocês, ó. Eu não vou colorir esse outro aqui. Eu vou deixar agora essa parte de, ó, colorir. Pra vocês exercitarem a criatividade de vocês aí em casa. Esse vai ser o nosso desafio de hoje. Vocês irão, ó, pegar o biboquêzinho de vocês. Nós já fizemos aqui agora, não foi ele? Ó, já tá prontinho o biboquê. Irão, ó, decorar. Podem transformar ele, ó, num sapo. Podem encher ele de adesivos colado. Podem, ó, pintar ele todinho de canetinha. Ó. Pinta todinho ele de canetinha. Pode fazer desenho. Pode fazer o que vocês quiserem nele. Tá certo? E, ó, tira a foto e manda pra gente, através da sua professora, a foto do seu biboquê. Pronto, todo lindo, chique e, ó, pronto pra brincar. Ó. Se você quiser fazer, pode fazer um pra você, um pro seu irmãozinho. Pra os dois, ó, brincarem juntos. Fazer uma competição de quem consegue, ó, acertar mais vezes a bolinha dentro, ó, do orifício do biboquê. Tá certo? Gostaram? Gostaram desse brinquedo? Foi bem bacana? Foi bem legal? Então, ó, nós vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso encontro de hoje. Bem bacana, bem legal. Falando sobre, ó, os brinquedos fazendo um biboquê. E, ó, beijos. Próxima semana, nós nos encontramos aqui, ó, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Claro que você programa o seu, mas eu vou estar sempre aqui, ó, a partir das 13 horas. Esperando por você, tá certo? Beijos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. 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 Obrigado.